Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando no Fax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Project Ozone, exatamente onde hoje eu pretendo liberar as conquistas aqui, o Sigma, no RF Tools. E por que que você tá tão interessado no RF Tools? Existem dois bloquinhos, pessoal, do RF Tools, que me interessam muito, além da parte de teleporte que eu gosto pra caramba do RF Tools. É, na verdade é o Crafter que eu quero, justamente porque eu quero fazer aquele sisteminha, agora que eu fiz a Master Infused Stone, que tá aqui, pra quem não viu, eu acabei fazendo a Master Infused Stone em live, ela não é muito difícil de fazer, o único bloco mais dificinho de fazer dela é esse cara aqui, que é do Lord Craft, isso aqui eu vou ter que explicar pra vocês como funciona, que é meio chatinho. Na real, a gente teve que fazer esse cara aqui, que é a Arcane Forge, só que a Arcane Forge não é simplesmente você colocar, simplesmente vir aqui e colocar dois Mana Infused no negócio, não, ele vai falar que você precisa de Mana, você coloca os dois aqui, ó, e ele vai falar que você precisa de Mana, ele precisa de Mild e alguma Mana pra craftar. E como é que a gente consegue Mana? Basicamente, a gente tem que fazer aquela pedrinha, um Dumping Crystal aqui, de qualquer um, no caso eu tô usando só o Diago, porque o Diago é o único que eu liberei, vocês viram no último vídeo isso aí, tá aqui, né, aquele Diago que eu liberei. E a gente tem que colocar, tipo, um Pylon, deixa eu fazer um Pylon aqui pra vocês verem, é um Syphon, na verdade, um Syphon desse aqui, você tem que pegar o Syphon do cristal que você tem, que nem o meu cristal de água, a gente tem que olhar aqui o Water Syphon e fazer um deles. É bem simples de fazer, não é muito difícil não, precisa de quatro vidros e quatro Irons, aí você joga tudo aqui, cada Syphon desse cabe mil de Mana, e você faz esse bloco aqui, que é o Void Interface, que é simplesão também de fazer, nada demais, você pega o seu Syphon e coloca dentro dele, isso aqui vai dar mil de capacidade pra ele receber Mana, aí você pega o seu cristalzinho e clica aqui, cada cristal te dá mil, então se você quiser pôr mais, você tem que colocar mais Syphons, no caso aqui eu tô com 11 Syphons desses caras. Aí você vem aqui, coloca o que você quer e manda ele rodar, ele vai consumir a Mana daqui, e que agora eu tô com 10 mil, tá vendo, vou ter que colocar mais um aqui, e gente aí, mano, e você consegue fazer o Crafting. A vantagem desse cara aqui é o seguinte, a gente consegue multiplicar esses cristalzinhos aqui, a gente consegue criar esses cristais, com o que? Redstone e diamante, que são recursos que já estão infinitos, porque a gente não tem semente de Simple Crystal, mas esses dois caras são infinitos, você manda fazer. Aí, a gente faz oito com cada parzinho de Redstone com diamante. Então a gente tem praticamente também o Simple Crystal infinito, só não tem um jeito automático de fazer isso, eu teria que pesquisar um pouco pra ver se tem algum jeito. Mas eu tô vendo que o Lordcraft, pessoal, é um mod que a gente vai ter que evoluir bastante, porque grande parte desses cristais aqui, eles vão liberando as albas pra gente, que nem o Blood Magic, eu não consigo mexer ainda. Fala que falta a conquista chamada Magic of Blood, eu não sei onde é que tá isso, mas às vezes tá aqui. Mas eu sei que tem uns, como é o caso aqui, ó, Mystical Fertilizer, do Botânia, ele precisa da conquista do Bright Crystal, o Bright Crystal é esse cara aqui, tá vendo? Então a gente vai ter que evoluir também no Lordcraft. O Lordcraft é um mod que eu tô querendo evoluir em vídeo, eu quero fazer mais um vídeo sobre ele pra gente explorar isso aí, mas não hoje, porque ele é um mod meio pesado, eu vou deixar um vídeo mais pra frente pra gente fazer isso. Outros mods, tem bastante mods também que eu tô mexendo em live, viu, pessoal? Rolou duas lives essa semana, rolou uma live na quarta e uma na sexta, e eu tô mexendo um pouco com o Applied em live, que eu já tinha falado pra vocês. A gente criou todo um computador de crafting aqui, um computador central e tal, nada muito complexo. Ó, uma fábrica de processadores e de cristais, e alguns crafts aqui, eu já coloquei bastante crafting automático já, isso vai facilitar bem minha vida. Ah, no fato que você não fez em vídeo. Se você tá me perguntando isso é por causa que você deve estar acompanhando o canal há pouco tempo, porque não tem problema. Só que tem muita série já que eu fiz isso, e a galera que acompanha o canal há mais tempo não aguenta mais ver esse tipo de coisa. Então fica tranquilo, você tem duas opções, ou você pode dar uma olhada nas minhas séries mais antigas e ver como funciona, ou você pode simplesmente, quer dizer, três opções, você pode assistir a live também, a live é bem-vinda, você pode assistir as gravações da live lá na página do Facebook, se você quiser. Todas as gravações ficam lá, e vocês podem assistir quando vocês quiserem. E a terceira opção é simplesmente você me espera, porque eu tô pra fazer um tutorial de Applied, porque acho que é um mod que eu vejo que a galera tem mais dificuldade, e é que a galera mais me pede o tutorial. Fora isso, o que eu mexi foi o Pneumatic Craft. A gente começou a trabalhar no Pneumatic Craft. A vantagem é que o Pneumatic Craft aqui, diferente do NoFaxColange, ele não tá bugando aqui a questão do... da Pressure Chamber. Eu não automatizei isso ainda, a questão de geração de... de ar, porque eu tô pensando em fazer alguma coisa diferente dessa vez, eu não sei como que eu vou fazer ainda. Mas foi bem no finalzinho da live isso, eu só criei esse compressor e tal, e eu vou evoluir realmente com esse mod em live, porque é um mod que eu já mexi algumas vezes, a última vez que eu mexi com ele foi no infinito, e ele é meio chatinho a progressão dele, então eu vou aproveitar pra fazer em live, eu consigo fazer mais rápido, mais dinâmica, não preciso ficar explicando as coisas. Se você tiver dificuldade, cai na mesma, me pede aí no tutorial, me pede aí no tutorial sobre ele, assiste as outras séries, a última vez que eu fiz isso foi no Minecraft Infinito, os últimos episódios de Minecraft Infinito, eu expliquei detalhadamente como ele funciona, e... mas ele é necessário mexer nele, porque a gente precisa liberar aqui o mecanismo. E o mecanismo, o machine block dele, que é a machine casing, steel casing, ela usa plástico. Então não tem como fugir disso, a gente vai ter que dar um jeito de criar o plástico por meio do próprio Pneumatic Craft, e eu tenho que evoluir com ele, porque pra criar plástico é meio que a última coisa que a gente faz no Pneumatic Craft, então a gente vai ter que evoluir muita coisa com ele. Mas bacana, voltando a falar do RF Tools, como eu disse, eu quero fazer, pegar essa massa Infused Stone e colocar ela dentro de um Crafter. Tier 3 de preferência, pra gente começar a colocar as recipes de Inferium, e pegar todo esse Inferium que tá vindo aqui e lotando o meu inventário, que aqui já tá no máximo, tá vendo? 262 mil. Eu posso até fazer o criativo desse aqui, mas não vai resolver. Não é muito inteligente armazenar Inferium no sistema. Eu aprendi com o tempo que é muito melhor você armazenar o Supremium, que é o tier mais alto, você manda craftar o Supremium conforme ele vai produzindo Inferium, direto no Crafter. E é mais fácil, a receita é mais rápida, é mais rápida ela voltar a receita, porque é possível você pegar um Supremium e voltar ele pra Superium e assim por diante, até o Inferium, do que você craftar ele. Demora mais pra craftar quando a gente tá falando de sistema do Applied, mas essa é a ideia. E fora ela, eu quero também trabalhar com o Builder, porque a gente tem duas formas de fazer mineração automática aqui. E tem muito minério que a gente precisa, que não tem como fazer plantinha, como é o caso dos minérios que a gente vai usar hoje, vocês já vão ver. Que é ou o Builder do RF Tools, ou também o Digital Miner do Mecanism. Só que o Mecanism eu já falei pra vocês, a gente tem um problema do Pneumatic Craft, então eu tô achando que trabalhar em cima do RF Tools é mais rápido. Mas vamos lá. Por que você não fez ainda então, Nofax? Porque o RF Tools também tá trollado aqui no negócio, a gente precisa fazer um bloco de máquina, e o bloco de máquina, o Machine Frame, ele é diferente da REST dos outros. A gente vai fazer esse Harden Carbon Alloy, que é do Nuclear Craft. Esse cara aqui a gente já fez, ele é tranquilo de fazer. É simplesmente que você mistura diamante com grafite. Eu mostrei isso no vídeo de Nuclear Craft, e tá tranquilo. O outro é justamente esse bloco aqui, que é o Morganine Ingot. O Morganine Ingot é um minério do Landcraft, e a gente consegue encontrar esse cara em Lândia. Então a ideia agora é ir pra Lândia e encontrar esse cara aqui. Na real, pessoal, até já encontrei esse cara, o Morganine Or. O problema é o seguinte, que mesmo a minha picareta, que ela é de Supremium, ela não quebra esse negócio, por causa do tier dela. Ela tá Mining Level de Cobalto, e tem que ser o Mining Level acima disso aí. E pra fazer isso, a gente pode fazer ou evoluir essa picareta aqui pra Winvern, ou a gente pode evoluir a picareta dentro aqui do próprio mod. Eu tenho Titanic, não é Titanic que eu preciso não. Tem um outro minério que a gente acha em Lândia aqui. Eu acho que é esse cara aqui. Garfax, esse mesmo. Que dá pra fazer uma picareta que a gente pode quebrar esse Morganine. É, olha aqui, tem mais Morganine aqui, tá vendo? Não é tão difícil assim de achar. Só que não procura na base, não. Ele nasce acima daqui do... Dentro do nível 29 e tal, senão você não vai achar esse cara. Eu tava procurando aí embaixo, e tem vários aqui. E eu quase rodei. Eu tenho mais Garfax aqui. O Garfax eu consigo pegar. Ó, o Garfax a gente pode processar também nessa fornalha aqui. É, nossa, no Fax evoluiu a fornalha, então. Eu evoluí a Zenith Furnace também. Ela não é muito difícil, não. A gente só precisava, na real, de Nether Star. Eu coloquei também um Processing Upgrade, que ela dá mais ainda de Ingot. E um Electric Fuel Upgrade, que ela substitui a lava por energia. Então ela tá ligada aqui na energia. Ah, no Fax, mas você tirou ela do sistema? Então, ela é muito rápida. Se você for ver, ela é extremamente rápida. Mas ela tem um problema. Ela laga. Quando ela tá ligada no sistema, que ela começa a flicar, às vezes, por causa da quantidade de item de entrada. Ele não consegue entrar tão rápido. E nessa que ele começa a flicar, de, tipo, ligar e desligar a fornalha, ela laga todo o mapa. E acabou que eu tirei ela e coloquei no lugar uma Ultimate Furnace também, do... Do Mythical Agriculture. Ela é tão rápida quanto. E eu coloquei aqui um sisteminha pra gente abastecer automaticamente e stick nela. Então ela é automática também. Então tá bem tranquilo. O... Mas voltando aqui do Garfax. O Garfax, se eu quiser, eu posso fazer simplesmente uma picareta. E a gente pode quebrar isso aqui. Ou... O que a gente pode fazer é simplesmente pegar alguns Garfax aqui. E a gente fazer um upgrade de Garfax pelo Tinkers. Então a gente consegue derreter o Garfax aqui. E o que a gente vai fazer? Eu quero fazer um Sharpen Kit. Então deixa eu pegar aqui o Sharpen Kit Casing. E a gente vai colocar um upgrade na nossa picareta, que na verdade não usa modifier. Ele simplesmente vai dar um upgrade no Mining Speed dela. No Mining Level dela, na real. Aí, Molten Garfax. Vamos mandar fazer aqui o coisa... Olha que coisa bonita, que minério bonito, mano. Tá, ele vai fazer o Sharpen Kit. E essa técnica que eu vou mostrar pra vocês, ela pode ser utilizada tanto pra dar upgrade no Mining Level, como downgrade no Mining Level. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui na forja. A gente vai colocar a nossa picareta, esse cara aqui e esse cara aqui. E observem que ele não... Usa modifier esse cara. Ele não usa modifier. É tranquilaço. Então a gente vai colocar aqui o upgrade pra Garfax. Show de bola. Agora a gente vai conseguir quebrar o Morganine. Outra coisa que a gente pode aproveitar também pra fazer é pegar Star. Pegar Nether Star aqui. Vamos dar upgrade nos nossos equipamentos do Tinkers. Pra eles ficarem com... Com Soul Bound. O que é o Soul Bound? Soul Bound também é aquela propriedade que se eu morrer eu não perco os equipamentos. Isso é ótimo. E também não gasta modifier. Então isso é muito bom. Eu vou colocar isso em todos os equipamentos do Tinkers. Pronto. Show. Agora a gente vai pegar o Morganine lá. Agora tá tranquilo, pessoal. Ó, agora quebra. Que beleza. Tem que ser o Tier 5, cara. Legal. Pegamos o Morganine aqui. Consegui 26 desse ingot. Vai dar pro gasto por enquanto. Mas também não é muito absurdo. E vamos fazer finalmente a Machine Frame do RF Tools. Eu vou já aproveitar pra fazer uma, duas... Na verdade nem quatro. Vou fazer uma... É. Vou fazer seis. Só que dá pra fazer. Depois a gente tem que pegar mais coisa lá. Legal. Fizemos o Machine Frame aqui. Show de bola. Estamos aqui no... Eu nunca acho esses negócios. É muita aba, velho. Aê. É esse cara aqui. Vamos dar um Clean Award. Aproveitar pra ter Clean Award nas outras albas que a gente tá ganhando as coisas também. Porque tem muita coisa que a gente faz aqui e não pega, tá ligado? Que nem Lorde Craft que a gente fez e não pegou. Eu deixo aqui pra lembrar também do que eu tenho que falar nos vídeos. Aqui que a gente pegou na Twilight também. Aqui que sempre tem coisinha. Porque eu sempre tô fazendo uma semente nova. Vocês tem que ver. Tá cada vez mais semente lá. Vocês tão vendo aí. Nossa Senhora. Quanto hack, tio? 1.200. Ah, no fac, você podia voar com isso agora. Eu podia, mas é o negócio mais legal que dá pra fazer com isso. Hum, sabe o que dá pra fazer com isso aqui? Vou pegar o Rewards aqui. Tem um que a galera falou pra mim na live. Que é o de Saturation. Esse cara aqui é ótimo. Hum, dá um clean aqui. Deixa eu pegar o Totem de Saturation. Precisa de 800. Show. Será que é só um que precisa? Isso aqui, teoricamente, eu não preciso mais comer, velho. Teoricamente, eu não preciso mais comer por causa do Totem de Saturation. Armou eu, mano. É a melhor coisa que tem. Mas vamos lá. Ele é baratinho. Eu não sei se é nível 1 só. Saturation 1. Cara, eu vou jogar isso. Deixa a maçã aqui. Deixa a maçã aqui. Deixa eu ver. Ah, vamos jogando enquanto isso. Quando a gente ver se vai ficar com fome ou não. Hum, continuando. O que eu realmente quero fazer é justamente... A gente precisa fazer o Dimensional Builder. Ainda não. Pior é, apesar que eu preciso fazer o Dimensional Builder pra fazer um Matter Receiver. Não tem jeito. Então a gente tem que fazer um Matter Receiver pra gente fazer pelo menos um cara desse pra voltar pra base. Ok. Um Dying Device eu não vou precisar agora. De Network Bench também não. Essas coisas de dimensão eu não quero por enquanto. Mas eu quero fazer um Crafter. Então vamos lá. Um Crafter. A gente vai fazer um Crafter Tier 1 inicialmente. Tier 2. Tier 3. É isso que ele quer pra nós. Show de bola. O que a gente vai ter que fazer com esse Crafter Tier 3? Como eu disse, eu quero colocar o nosso Inferium aqui pra processar dentro desse Crafter. Então eu vou pegar alguns Inferiums aqui. E aí eu vou setar ele em algum lugar no meio do caminho. Na real não é nem aqui. Eu tô fazendo besteira. Eu tenho que fazer isso lá na plantação. Porque aqui é outra coisa. A gente vai ter que processar esse cara aqui, ó. Antes disso aqui, na real. O que eu tô sentindo é que eu vou ter que pegar minha sementinha de Inferium e jogar no lugar diferente desse aí. Vamos ter que fazer uma outra areazinha pra Inferium. Também com Time Block e um Growth Crystal. E deixar ele dedicado só pra fazer Inferium. Então a gente vai ter que tirar essas sementinhas daqui. Pronto. Já posicionei aqui o Imaginar Time Block com Energia. E um outro carinha aqui. O Growth Crystal Tier 3. Lógico que a gente tem que fazer o Tier 3, né? Porque depois você faz o Tier 3 e você não quer saber do outro. Isso aqui já tá ligado aqui. Porém esse cara aqui, o Plant Getter tá nível 1 ainda. Então se você olhar aqui, esse cara aqui resolve a vida. Deixa eu confirmar aqui. Ah, é o cara. Vamos colocar aqui os crops aqui. Vamos colocar uma sementinha de cada um aqui. Ele teoricamente vai espalhar rapidamente. E a gente tem que colocar os Upgrades do Tesla também, cara. Vamos fazer, cara. Vamos fazer dois de Speed e um de Efficiency. Pronto. Só colocar aqui. Ah, Novak, você não faz esse aqui o Tier 2? Porque não cabe, mano. Tem que ter o Tier 1 pra entrar o Tier 2. Se eu tentar só colocar o Tier 2, ele não entra, entendeu? Mas show de bola. Colocamos aqui. Já tem... Olha o tanto que tem já. Meu amigo. Meu amigo. Vamos colocar o Crafter aqui também. E, caras, aqui dentro. Aqui é a hora que a gente vai brilhar. Aqui é a hora que a gente vai setar as recipes pra jogar Inferion pra esse cara aqui. E, por último, Ender Storage. Vamos setar esse cara aqui daqui pra cá. Esse aqui daqui pra lá. Eu vou colocar a nossa Master Infusion Stone e dar um Remember aqui. Porque... Pra ele guardar o espaço desse cara aqui. Basicamente, o que ela vai fazer... Vou colocar o modo Fast aqui. A gente vai setar a recipe. A gente faz aqui. 1, 2, 3, 4. Apply. Bacana. O próximo é a Infusion Stone. Inti. Pá, pá, pá. E na última recipe, aqui sim, a gente vai pôr o Internal S. Esse cara aqui vai ser o de Supremium. O Supremium ele vai jogar pra lá. Quando eu liberar aqui... Olha o que vai rolar. Ele vai começar a produzir Supremium. Rapidamente. Entendeu? E esse Supremium aqui vai começar a ser jogado pra fora aqui. E essa é a ideia da maquininha. Beleza. Vai funcionar bacaninha isso aí. Eu vou aproveitar pra jogar muito daquele Inferium lá aqui também. Eu não sei como que eu vou fazer isso ainda. Mas a gente vai dar um jeito de jogar aquele Mundarell de Inferium aqui. Daqui pra cá. Glowstone. E... Plain. Tá. Não deu certo isso aqui. O que a gente vai ter que fazer aqui pra não azedar a vida. É pegar um de cada. Pra gente setar a posição. Então a gente dá um Forget aqui. Um Remember. Mesmo que acabe a posição aqui. Ele vai manter pelo menos essas 4 posições de cada um desses caras. Então se eu ligar aqui. Ele não vai lotar aquela posição. E a gente garante o fluxo constante aí. De Inferium. Vai demorar pra processar tudo? Vai. Mas o importante é que tá aqui. A gente vai acabar processando tudo. Uma hora ou outra. E o que é mais legal de tudo. A gente tá enchendo o sistema de Supremium. Isso é ótimo. Nossa. Mas o que você faz assim? A verdade é que o Supremium é mais fácil de guardar do que o Inferium. Então ele ocupa menos espaço no sistema. Ah. Mas você tem Barrel. Então o segundo ponto é porque... É mais fácil a gente fazer um Crafting aqui nesse cara. Pra voltar o Supremium pra Inferium. Do que ele... Pra ir o Inferium pra Supremium. Porque aí como só tem uma Master Infilled Stone. Ela começa a migrar. De pular de um pro outro e tudo mais. Então é mais fácil a gente deixar ela já full time craftando. E deixar esse cara aqui só pra retornar. Entendeu? E nesse cara aqui eu vou fazer os upgrades do Yaba. Também. A gente vai fazer o de Diamante. E o Infinito. Que eu não fiz ainda. Sério que é baratinho assim de fazer o Infinito? Jurava que era mais caro, mano. Porque eu não quero que... Eu quero fazer o Supremium a vida toda. Eu não quero que acabe. O Supremium é muito bom. Deixa fazendo. Mas não faça. Porque você não faz Insaneum então, cara. Porque o Insaneum em si. Daria até pra fazer. Porque é o mesmo crafting. Mas a gente faz tanto pouca semente de Insaneum. Que eu acho que não vale tanto a pena. E vale mais a pena fazer ela direto no crafting. Porque o Supremium ainda é usado pra fazer armadura. Engotia, entre outras coisas. Por isso que eu prefiro guardar o Supremium no sistema. Então só pra gente concluir aqui. Vamos fazer o crafting de Supremium até o Inferium. Então vamos colocar aqui. Então a gente tem como voltar isso no sistema. Não precisa de Master Infilled Stone. Tranquilo, mano. Tranquilo. Aproveitar aqui pra pegar a coisa do... Pegar a conquista aqui do Crafter Tier 3. Mas em paralelo. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria fazer também um Builder. O Builder não é tão difícil também de fazer. Ele é super simples. Essa conquista aqui em si não vai dar bloco pra mim. Porque ela não tem nada pra fazer. Mas isso é muito importante. Porque nas próximas lives. Então se você quiser saber como que eu vou fazer isso e tals. Eu vou trabalhar utilizando o Dimensional. Esse cara aqui. O Dimensional Transceiver do Ender I.O. Que esse cara aqui é um cara que você faz conectar dimensão. Ele é muito parecido com o antigo Tesseract do Thermal Expansion. E eu vou usar esse cara aqui justamente pra gente fazer conexões entre as dimensões. Pra passar energia. E a gente vai passar energia pra quais dimensões? Basicamente eu vou colocar uma Query em cada dimensão dessa. Só uma no Nether. Uma... Na verdade uma no The End. Uma no Nether. Uma aqui na Hunting Dimension não. Uma aqui em Ilândia. Uma aqui no Deep Dark. E uma na Twilight. Porque cada uma dessas dimensões me dá um minério diferente. Então provavelmente vai ser uma live dedicada inteira pra isso. Porque isso vai dar muito trabalho. E vai ficar legal. Porque eu vou ter que armazenar. Criar sistema de armazenamento. Talvez vai criar Barrel e tal. Pra fazer os negócios. Ter que liberar Barrel. Vai ser interessante galera. Vai ser bem interessante. Mas continuando. Aproveitando aqui que a gente tá trabalhando com esse lance aí do RF Tools. Vamos fazer o que ele tá pedindo aí. Eu quero pegar pra fazer. Pelo menos um Matter Receiver. E um Advanced Porter. Porque com isso aqui a gente pode ficar com ele em nosso inventário. E voltar de qualquer dimensão que a gente tá. E eu posso fazer também vários Matter Receivers. Pra ir pra cada dimensão. Aí eu posso eliminar aqueles portais que a gente tem. Lógico que eu não vou eliminar. Porque eu nunca elimino os portais. Porque é sempre um backup. Pra gente se por acaso isso aqui falhar. Mas é importante. Depois a gente pode trabalhar mais pra frente. Quando tiver necessidade nas dimensões do RF Tool. Só que a ideia não é trabalhar com dimensão. A gente tá mexendo muito com dimensão no Fox Land. E eu quero deixar isso meio focado pra lá. Entendeu? Então o primeiro bloco que eu quero fazer aqui. É o Dimensional Builder. Esse cara aqui. O Dimensional Builder. Ele é bem fácil de fazer também. Show de bola. Isso aqui vai liberar pra mim a conquista do Matter Receiver. Então a gente vai dar uma olhada aqui no Matter Receiver. Tomara que seja o crafting normal. Então vamos colocar um ótimo. É fácil. Matter Receiver. Dá uma olhada onde tem cabo aqui. Aqui tem cabo. Então eu já vou ligar esse cara aqui. Pra ele ficar sempre carregando. E aqui eu vou pôr o nome de casa. Show. Esse cara aqui é o nome de casa. Então o que a gente precisa fazer agora é justamente esse outro cara aqui. Porter e o Advanced Porter. Bem simples de fazer também ambos esses caras. Preciso de algumas Ender Pearls. Porter. Aí, tranquilo. Ah, eu sou burro, mano. Eu não peguei coisa na mão, velho. Eu idiota. Mas outro Porter. Eu tenho que lembrar de pegar as coisas na mão no Modpack, cara. Porque se você não pega na mão, você não ganha conquista. É absurdo, tá ligado? Show de bola. Vamos colocar esse cara pra carregar aqui. Pronto. Ficou energizado. Movi isso aqui de lugar também porque isso aqui tava desalinhado. Isso aqui é... Aí eu vi um monte de comentário assim. Ai, não faça. Isso tá desalinhado. Isso me dá toque. Aí, pra galera que tem toque aí. Pronto. Alinhadinho pra vocês. Ah, que bonitinho. Testar aqui. Ok, muito bom. E, caras... Rftools é sempre muito bem-vindo, né? Rftools muito bem-vindo. Como eu disse a vocês, vamos colocar na próxima live alguns builders pra funcionar. Com upgrade de query. Só dar uma olhada e ver se não tem nada de diferente no upgrade de query. Vai que, né, mano? Aparentemente tá ok. Tá normal, pessoal. Bom, muito bom. Beleza. Temos upgrade de query já. Ótimo. No próximo vídeo, na próxima live, como eu disse, colocaremos iniciando por land. A land é onde eu vi os minérios mais variados que a gente precisa. Outra coisa que é muito importante que a gente vai pegar nisso aí também é prosperity shard. Porque prosperity shard a gente também não tem uma forma certa de pegar isso aí. Só minerando mesmo. E agora que já começamos a mexer nisso aqui, eu vou fazer o crafting de todos esses itens aqui, que vocês já sabem também. Deixa eu ver se o machine infuser eu consigo. Eu não sei se eu consigo fazer o machine infuser. Ah, ele precisa de dimensional shard. Eu tenho dimensional shard? Não, mas eu acho que eu tenho dimensional shard em algumas das dimensões. Deixa eu achar aqui. É, pessoal, dê uma olhada nas dimensões que a gente tem já disponíveis. Nenhuma delas tem dimensional shard. Então, provavelmente, só vamos achar esse dimensional shard em alguma dimensão realmente criadas pelo próprio RFTools. Então, desses caras aqui, eu não vou conseguir fazer nada que tenha dimensional shard. Mas eu vou craftar o resto pra gente já liberar esse coisa de conquistas aqui. Ae, conforme prometido, a gente vai fazer todos os crafts aqui, tirando os caras que usam dimensional shard. Quando for, a gente volta aqui e completa essa aba também. Temos que começar a evoluir aqui pra fazer os esquemas. Outra coisa que eu queria ver eram as conquistas mais avançadas e ver se dava pra acelerar. Porém, manos, não dá pra ver o que que pede cada conquista. Então, não tem como a gente adiantar nada, na real. Temos que ir até o final, liberar tudo. Aí, sim, a gente vai conseguir ver isso. De qualquer forma, eu queria mostrar mais uma coisa pra vocês. O nosso coisinha de Inferium limpou, por incrível que pareça. Então, tá aqui, zerado. E a gente conseguiu um total de... 2k de Supreme, mais ou menos, nessa brincadeira aí, cara. Que é bastante coisa. Então, aqueles 200 mil Inferium que a gente tinha, 260 mil, só deram 2 mil Inferium. É, Supreme. Então, vocês já viram como é difícil craftar esse bloco. Mas, pessoal, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, não se esquece de deixar o like aí embaixo. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal se você não for inscrito. É isso aí. Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, hein? Fui! Fui!